Música Guerra e Alvorada Domingo de manhã cedo Saí para caçar Escondi no meio do mato Esperando o pato passar Mas disseram que na mata Tem muito bicho esperto Que na trilha de pato O pato caminha dentro Só que o pato invocado Vou te deixar o pato passar Ele disse que o pato O pato passa por lá Ele disse que o pato O pato passa por lá E anda cedo bebi água Passa o pato Por aí não vou passar São cinco horas da manhã O pato do dia deve falar Eu posso pular o que eu vou cair Posso pular o que eu vou cair Eu sou a caminha aí 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 E, 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 e Só boa que tem jacaré A pego de água e de canudo No meio da madrugada Apaga eu se canto mudo Eu me ouro com o meu viado Percebo usar camisinha Só que o pato vai ficar sabendo Eu saco sua caminha Eu passo por lá Eu sei que vou cair Passa por lá Eu sei que vou cair Opa caminha aí, opa caminha aí, opa caminha aí Do mesmo demôrio cedo, saí para caçar Me folgindo no meio do mar, te esperando tapasar Mas disseram que na mata, sem lucro disse certo Se na trilha de pato, tatu caminha dentro Só que o pato invocado, não te deixar o pato passar Ele disse, ô tatu, tatu, passa por lá Ele disse, ô tatu, tatu, passa por lá Queira cedo, bebeu, já limpa o seu pato Por lá eu não vou passar, tô com o horas da manhã Seu passador já deve estar lá Passa por lá, eu sei que vou cair Passa por lá, eu sei que vou cair Oh, sacanei, oh, sacanei, oh, sacanei Ih, 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 ih Oh, sacanei, oh, sacanei, oh, sacanei Ih, 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 ih